E aí, cara, você ainda não entrou no meu servidor de Discord? Você não sabe o que tá perdendo, irmão? Chat de jogos pra ir na play com a comunidade, sorteios, vips temáticos e muito mais. Link na descrição. É o seguinte, mano, há um tempinho atrás, um gringo ensinou a zerar, só lá, mano, o novo Boys Event, somente com dois místicosinhos bem de boa de evoluir, de pegar, beleza? E bom, já que vocês querem um jeito de solar aquilo lá sem necessitar de um igris ou de um sung, eu vou ensinar pra vocês aqui, traduzindo tudo aí que ele fez lá em português aqui pra vocês. Então, vambora. Beleza, tamo aqui. Vou começar posicionando Speedwagon, tá? Nosso foco aqui agora, mano, o Vegeta e o Tengen, mano, é o seguinte. Olha só, meu Tengen falta dois níveis pro máximo, então, tranquilo, beleza? Vamos lá, nosso foco aqui agora é deixar os Money Farms no máximo, tá? Então, vamos lá. Ó, a função aqui do Uzui, o Uzui ele vai ficar mais na frente, ele vai posicionar os três Uzui, tudo de um de um do outro, tá? E também, cara, o Uzvegita vai ficar atrás, tá? Então, o Uzvegita é pra pegar o resto, tá? O que passar, o Uzvegita pega, beleza? O Uzui não dá conta. Basicamente é isso, mano. Beleza? Sem igris nem nada, tá? Tô fazendo essa versão aqui do Administrator TV, beleza? Trazendo pra vocês agora em PTBR, né? Em português, explicando certinho o que você fazer. Beleza? Solando aqui sem nenhum secreto, beleza? Sem igris, ok? Sem igris. Não tem igris no time, tá? Só o Boris. Beleza? E é isso. Vamos aproveitar o maço que dei aqui, tá? Posicionar ele bem aqui, ó. Aqui, ó, na verdade. É. Beleza? Agora chega. E foi. Mais um. E um aqui no Takaroda. E é isso. Beleza? Vamos lá, rapaziada. O foco que a gente vai ter que fazer aqui, mano, é deixar os Tenguin juntinho aqui. E o Veditas ali atrás, tá? Os Veditas a gente não vai upar todos no máximo. Só o que vai ficar mais atrás, que a gente vai upar no máximo, tá? E é isso. Basicamente. É isso aí. Ó. Três. Beleza? Fechou? Posicionamos três Tenguin. Pago agora os Mundo aí farm até o máximo que dei aqui. Pra gente farmar o máximo dinheiro possível. E é isso. Tranquilinho. Tá? Isso aqui, ó. Esse modo aqui dá pra fazer AFK também, tá? Você pode fazer menos coisas ainda, tá? Do que o outro que eu mostrei. Então é melhor. Beleza? E você não precisa de um secreto, ok? Beleza? Não precisa de Ygris aqui. Ok? A única coisa que vai influenciar aqui vai ser o status do seu personagem e o level dele, tá? Então deixa tudo nível 50 certinho aí, tá? Que aí não tem erro. Beleza? Já pus todos os Speedwagon no máximo. Faltando só o Takaroda agora. E é isso. Beleza? Ó. Se você for fazer um AFK farm, você vai fazer o quê? Você vai deixar isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Desse jeito. Desse jeito aqui, ó. Você vai ficar nessa posição aqui. Aí você vai posicionando os Speedwagon por aqui, ó. Uns cantos que quiser. Você que escolhe. E é isso. Os três Tenguin. Você vai posicionar eles desse jeito que estão ali, tá? Mas cuidado quando você for posicionar. Quando você for selecionar, não dá erro, tá? E aí você vai depois resistar aqui, ó. E o Takaroda no máximo, você vai começar a posicionar os Vigitas. Posicionar um aqui. Aqui. Aí. Três. Aí o quarto, você vai pôr ele aqui, ó. Tá vendo? Esse quarto, você vai deixar ele no máximo. Só que não agora. Beleza? O Takaroda já tá no máximo, tá? Beleza? Esse aqui não é um vídeo de AFK. Mas eu já tô fazendo AFK aqui. O jeito que é pra vocês fazerem. Pra vocês já ficarem ligados, tá? Com quem for fazer aí. Fica nessa posição aqui. E aí vai dar certo. Aí você vai posicionando desse jeito aqui os placements, tá? Desse jeitinho aqui. Igual o Administrator TV mostrou, beleza? Desse jeitinho aqui. E esse aqui. Esse Vigitas aqui serve pra pegar os restos, como eu falei. Beleza? E é isso. É isso. E é isso, basicamente. Aí você vai upando agora todos os Tenguin até o máximo. Vai pegar esse aqui agora. Vai deixar eles até o Upgrade 3 deles. Upgrade 3. Vai pegar o outro. Ó, como eu falei, tem que ter muito cuidado quando você for clicar ali nos Tenguin pra você não selecionar errado, tá? E é isso. Fechou. Vai deixar todos os 3 Tenguin nesse String Performance ali, tá? Upgrade 4, na verdade. Batão 5. Antes do Igris chegar, tá? E é isso. Os placements é isso aí. Não tem erro. Ele adicionou o outro. Foi aqui. Aqui. E é isso. Todos aí já. Agora é só você fazer a boa. É isso. Resumo. Beleza? Simples. Agora é só a gente fazer a festa de upar eles aqui. Nada mais. É isso. Resumindo esse farm FK. Beleza? E novamente. Não é uma vida ensinando FK. Mas já deixando aqui a manha pra vocês aqui fazer, tá? Desse jeitinho aí. Pra quem não tem Igris, sem nada. Não tem Sung também? Leva esses aí. Beleza? Ah, mas eu não tenho o Uzu. Então vai jogar o jogo primeiro. Beleza? O Igris eu entendo. Mas, porra, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Seleciono esse Vegeta. Vai lá um pouquinho. Pegurei de 5. Não precisa mais disso. Agora seu foco, ó. Seleciono os outros. Vai deixar todos eles o Huawei agora. Atualizar já. Não se de suporte no time, tá? Tirando os Money Farms ali. E é isso. Basicamente. É duplinha, papai. Duplinha aqui que é o sucesso. Beleza? O Huawei vai selecionar o outro que não tá a Huawei. Já estão todos. Agora é só fazer a festa e deixar eles no máximo. É isso. E, novamente, quando você for fazer o eficácio aqui, dessa forma, toma cuidado quando você for selecionar o Zui ali, que tá um pertinho do outro. Na sua gravação, você afasta um pouquinho eles pra você não ter erro disso aí. Se o replay for selecionar, acaba errando. Beleza. Beleza. É isso. Vai selecionar esse da frente aqui agora. Vamos da frente. Opa. Agora. Tá vendo? Nessa etapa aqui, vai selecionar de novo esse. Pronto. Deu jeitinho. Tô indo até devagar. Pra você ficar ligado como é que funciona. Beleza? É isso. Vai seguindo esse espaço que eu tô fazendo no vídeo. Certinho. Não tem erro, tá? Ele vai chegar na wave desse aqui que tá upado. E receba. Pronto. Prontinho. Sem suporte, nem nada. Somente 7 play-sementos. 7 não. 11 play-sementos. Seleciona de novo. Termina de deixar eles no máximo logo. Dozui. E não tá ainda, né? Falta só esse aqui do meio. E aí fechou. Todos no máximo. Lembrando, meu ozui não tá tão bom assim no status. Só o... A range que tá boa. O resto tá A e A de novo. Tá? Então o status influencia muito aqui, tá? Então pega um statusinho da hora no seu. Também vai ajudar. Beleza? E é isso. Tá no máximo também. Vai selecionar esse Vegeta aqui de novo. Finalizar o pano dele no máximo. Vai sobrar dinheiro. Vai, com certeza vai sobrar. Aí você pode upar os... Outros ali, ó. Os outros Vegeta, tranquilo. Então vai dar pra upar todos no máximo, tá? Upou. Upou. Beleza. Upou de novo. Esse aqui é o último dele agora. Abedito ataca muito rápido, né, cara? Olha só. 4.4. E é isso. Vai esperar. Agora chega o Ygris. Da 20. Que pelo visto foi nerfado. Ele tava com 1 milhão. Agora tá com 917, se não me engano. Upou. 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 É isso. Agora, com esse acúmulo gigantesco de grana que você tem, vai selecionar a Speedita. Vai upar ele no máximo. Olha, não deu ainda. Esperei ainda pra juntar o dinheiro. Faltou. Aí, já foi. Selecionou ele. Upou ele no máximo. Vem aqui em primeiro. Mais forte. Vai deixar em Strongest. No caso aqui é o mais forte. E pronto. Sai. E pronto. Fica observando agora. E nada mais. Sucesso. Garantido. Dá pra fazer com outras duplas também, aposiado. Dá pra fazer com várias duplas diferentes. Eu vou depois apresentar umas duplinhas diferentes pra vocês fazerem também. Mas, ó. Não dá pra fazer com Naruto e Sasuke, tá? Pelo amor de Deus. Metei uma dupla Naruto e Sasuke e Speedwagon. Pronto. Não vai dar. Tá? Então tem que ser uma duplinha boa, tá? E é isso. Se resumir, é isso aí. A gente põe o Vegeta ali mais forte pra ele pegar justamente no Boss, tá? No Ygris. Que é o que tem mais vida, né? E é isso. Vou selecionar esse. E opa. Prontinho. Agora é só esperar, cara. Acho muito interessante também. Depois eu vou fazer um com os Burn, tá? Usando só os Burn aqui que eu acho muito interessante. Usar eles aqui nisso aqui, tá? Acho que eu vou fazer um videozinho separado pros Burn. Mas vai ser interessante. E de novo. Termina de upar isso aqui. E é isso. Beleza? Pronto. O último Ygris tá vindo. Pode ser rápido. Eles vão começar matando esses NPC. Os NPCs vão vir até certo momento. Aí eles vão parar. E aí vai ficar só o Ygris. Boys. Beleza? O Ygris, depois que ele fica com menos de 10% da vida dele, se você não demorar muito pra matar ele, ele começa a correr. Esse dashzinho dele é bem perigoso. Mas com esse Vegeta aqui atrás, não vai passar. Vai morrer antes disso. Então o bicho começa a virar o Sonic aí e começa a correr. Rapaz, eu não tô vendo nem o Ygris ainda. Tá vindo de jegue. Vai um tempinho, tá? Esse aqui vai um tempinho. Você não pode errar, pelo amor de Deus. Se errar, isso aqui é ruim, tá? Que você vai ter que fazer tudo. É ruim, né? Tá? Eu recomendo vocês fazerem isso aqui antes de vocês saírem. Ou antes de vocês ir dormirem, tá? Eles já deixam por bastante tempo. Uma noite aqui, rapaziada. Você já pega tudo lá. Você vai pegar tanta moeda que você já pega tudo que você quiser. Não vai ficar, tá? O trono. Todos os heroes lá que são 50. Tá? As pedras também. Beleza? Então vamos lá. Tá acabando aqui já. Vai morrer todos agora. E o Ygris tá lá no fundo vindo já. No seu passo do elemento. E é isso. Então de quebra eu ensinei o Seja Solar com dois personagens místicos. Sem suporte nenhum além dos dois money farm. E também fazer um FK farm. De brinde. Tá? Ó. Mas antes de começar na partida, obviamente vocês tem que se posicionar primeiro, tá? Quando tá o botãozinho na tela ali de você começar a partida. Você tem que se posicionar primeiro antes do botãozinho sair. Você tem que clicar no botão pra começar, tá? Já não claro, né? Mas isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? Só mais iniciantes que não sabem. Beleza? É isso. Ok. E agora é só esperar eles fazerem o estrago ali no Ygris. No último boss. Beleza? Como eu falei antes. Os Ygris pelo visto perderam um pouco de vida, tá? Ele foi nerfado um pouquinho. Tinha visto lá que tava com um milhão. O Da Vinci, né? Pelo menos. Aí chegou lá. O Da Vinci tava com 917k. Ele perdeu uns pontinhos de vida aí. Será que o pessoal reclama no tema muito difícil? Não é difícil. Difícil não. É estratégia, né? O Tower Defense tem que ter estratégia. A vida desse ainda tá a mesma. Tá 1.5 milhões. A do Vinci que tava menor. E é isso. Aposigador. Tem que esperar agora. Como eu falei. Vou falar de novo, hein? Os Itatos influenciam muito, tá? Então melhora os status do seu Zui. O level do seu Zui, do seu Vegeta. Deixa eles nível 50 com bons status. Beleza? E fechou. Sucesso pra vocês. Vem aqui. Seleciona. Vende. Seleciona. Vende. Seleciona. Vende. Seleciona 1. E opa. Beleza? DG. E é isso. Só esperar agora. E é assim que se faz. Não vai ficar farm aqui também. Pronto. Beleza? Olha só. Outra opção também que você pode fazer. Assim que ele passar da range do Zui, que você vê que ele passou, você pode vender e já colocar os 3 aqui de novo, tá? Aí você reparta um pouquinho aqui, pá. Só que aí é mais cliques, tá? Eu não vejo necessidade. Põe só esse aqui. Bom, eu fiz. Vem aqui. Aqui. Beleza. Dá vários cliques pra garantir. 15 minutinhos. 16, né? Praticamente. Reproduzir. E pronto. Aí você aperta o seu F8 e pronto. Aí é só ir lá, configurar o replay e pronto. Beleza? Então é assim que se sola isso aqui, mano. Com dois mysticalzinhos aí. Beleza? Sem secreto em nada. Assim como créditos aí, né? Ao administrador de TV. Beleza? Tô trazendo aqui pra vocês. Só pra mostrar pra vocês esse método aí. Dá pra fazer com outras duplas também. Depois eu vou trazer um videozinho de duplas de Burn. Tá? Vai ser bem interessante. Ser a duplazinha de Burn solando aqui também. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e tchau.